Bom pessoal, quanto a simbologia, vocês estão com alguma dificuldade, então vamos dar uma revisada nessas simbologias. O que é a simbologia? A simbologia é sempre uma representação para trazer uma informação em forma de texto dentro do meu desenho, para complementar a informação do meu desenho. Então eu tenho alguns símbolos que já são parte do nosso vocabulário, por exemplo, esse simbolozinho, esse círculo cruzado, ele representa a marcação da altura do nível em planta baixa. Quando eu estou em corte, eu não utilizo essa simbologia, eu utilizo esta simbologia aqui, porque este valor que está representado aqui, ele está nesse ponto, onde esse pontinho encostar, estará com 2,80. Por isso que a gente utiliza essa simbologia. Então de uma maneira geral, vamos dar uma conferida aqui. Então bom, marcação de título e indicação de escala. Todo desenho tem que ter, dizendo o que é aquele desenho e a escala que é a escala. A indicação do norte, esse aqui está só indicando um norte, a gente poderia ter um segundo norte ali, que seria o norte magnético, norte verdadeiro. Em algum momento vocês vão encontrar esse tipo de indicação aqui com uma segunda linha, marcando, por exemplo, o norte magnético. Aí uma segunda setinha aqui dizendo NM, norte magnético. Mas a gente tem que colocar, porque é importante para nós, em planta baixa, identificar a orientação das aberturas, saber se a gente está recebendo sol da manhã, sol da tarde, sol de alguma forma, orientação em relação aos ventos. Então o norte é importante em toda planta. Elevações internas. Vocês vão fazer depois desenho de interiores. aí você não vai representar fachada, vocês vão representar vistas, né? Elevações de dentro do ambiente. Por exemplo, se eu olhar de dentro dessa cozinha para cima, eu vou ver essa parede, vou ver a delimitação do piso, a delimitação do forro. Esta parede aqui, eu vou ver como é que é esse móvel, como é que é a posição da geladeira em relação ao móvel e assim por diante. Então eu coloco aquela simbologia dentro do meu ambiente para indicar qual vista é qual parede, está olhando em que direção, tá? Aí em planta baixa, a gente vai colocar essa simbologia para dizer a altura dele em relação aos outros ambientes e em relação ao terreno. Aí a gente já vai ver como é que a gente estipula isso. e tem duas opções, somente com o nível e o nível e o nome do cômodo, né? Na verdade, tem uma terceira opção da norma que me dá dois níveis. O nível do piso no osso, que é o nível não, o piso não acabado, sem o revestimento final, e o piso acabado. Aí eu colocaria a espessura dessa diferença, né? Se é 5 centímetros, o nível no osso vai estar 5 centímetros mais baixo do que o nível acabado, tá? A identificação das esquadrias. Qualquer um dos dois é aceitável. E aí eu uso J para a janela e P para a porta. O que que quer dizer com isso? Eu não tenho como colocar todas as dimensões das esquadrias na minha planta cotada aqui. Por isso que eu utilizo essa simbologia. Uma regrinha, assim, básica, eu posso começar de um ponto que eu determinar. Quando eu estou usando o mesmo tipo de abertura, né? Portas de abrir de madeira de 80 por 2,10, ela vai ser P1. Eu não preciso ter outra porta, tá? E aí eu vou botar o quantitativo. Tudo bem? Aí, esses materiais, essa simbologia, a gente utiliza para acrescentar mais informação. A gente comentou isso, mas eu não estou pedindo para vocês nesse projeto especificamente. Mas eu poderia botar dentro de cada ambiente, né? Dentro do meu ambiente na planta baixa aqui, ó, abaixo do nome, abaixo da área, eu colocaria aqueles simbolozinhos ali, ó. Botaria 1 para me dizer o piso. Aí o número 1 vai significar piso de madeira, né? Ou número 2 vai significar assoalho. Número 3, vinílico. Número 4. E aí eu boto só um número. Aí eu sei que esta bolinha significa piso, quadradinho, teto, triângulo, parede. E se uma especificação genérica qualquer, esse polígono aqui de 5 lados, tá bom? Aí, em fachada e corte, indicação do nível. Lembrando que é este ponto aqui, que é a que se refere, né? Então, este pontinho aqui da seta, onde ele encosta, é a altura daquele ponto. Tudo bem? Indicando o sentido de subida das escadas, então, uma setinha. Indicação do corte. Aí o corte, ele tem o número do corte e o número da prancha. Lá na minha planta macha, por exemplo, ó, o corte de número 1 se encontra na prancha 1. Aí, está errado ali, né? Mas eu vou lá, ó, em que prancha eu botei meu corte. Está aqui, ó, o corte AB está na prancha 4. Então, eu vou voltar na minha simbologia e vou achar o meu corte AB. Que é este aqui mesmo. E aí, eu vou chamar ele lá, ó. Clicado, às vezes, aqui. E aí, o valor 1 eu vou mudar para A. E o número da prancha, prancha 4. Vou aqui. B. Prancha 4. E aí, eu tenho o meu corte, ó. Corte AB na prancha 4. Tudo bem? Vou lá na prancha 4 e eu tenho o meu corte AB. É para isso que serve aquela simbologia, tá? Então, vai indicar ali, ó. Primeiro número, o número de cima é o número do corte. Eu posso ter corte A'', B', B'. Ou eu posso ter corte AB, BC, CD, né? Ou AB, CD. Ou eu posso ter corte 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Indicação de fachada. Isso aqui também vai por fora da minha edificação. E a mesma coisa. Fachada 1, prancha, o número da prancha que se encontra. Fachada 2, número da prancha que se encontra. Fachada 3, número da prancha que se encontra. Novamente, é uma simbologia para me indicar. Ah, mas qual que era a fachada 3 mesmo? Aí eu vou olhar, né? Então, vou... Ah, não, tá aqui, ó. Essa aqui que era a fachada 1 que tá olhando a rampa. No meu caso, a minha fachada noroeste, tá? Aí tem todas as indicações, né? Eu posso ter fachada na orientação norte, sul, leste, oeste, mas também noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, tá? A gente não tá utilizando nesse projeto, mas principalmente para a estrutural, é mais importante o eixo do pilar, o eixo da sapata, né? Então, muitas vezes a gente utiliza eixos, tá? A nossa norma estabelece que os eixos verticais sejam números e os horizontais sejam letras. E aí, como que eu coloco essa linha de chamada, né? Esse símbolo com a chamada. Já tá estipulado também o tamanho do texto. Indicação de acesso, inclinação de rampa, sentido de circulação e o triangulozinho para telhado, já com a indicação do material do telhado, tá? Tem alguma dúvida ainda a respeito da simbologia? Onde que eu devo usar? Tá, então vamos voltar um pouquinho no desenho ali, ó. Na minha planta baixa, eu vou ter as indicações de fachada, as indicações de corte, o meu norte, nome do ambiente, área, indicação das esquadrias, indicação dos níveis. Esse aqui, ó, tá exagerado no meu desenho. Não é que todo ambiente precisa ter a indicação do nível, tá, gente? Mas eu preciso ter quando eu tenho mudança de nível. Por exemplo, deste ponto do acesso para o hall, é importante. Eu tenho uma rampa aqui, que eu preciso saber de onde tá saindo essa rampa e onde está chegando ela, tá? Se eu não tenho mudança de nível no ambiente, eu não preciso deixar. Talvez eu precise ter mais um aqui na circulação para saber se eu tenho desnível ou não. E depois lá no meu subsolo. Ok? Então, indicação do nível, a indicação das rampas, numeração dos degraus, e a cota do meu ambiente todo. Tudo bem? Vou chegar lá. Vou chegar lá. Primeiro a simbologia, tá? Aí quando eu chegar, então, na minha planta de cobertura, é importante que eu tenha ali, ó. O meu tá faltando, a inclinação do telhado e o material, né? Então, vou pegar aquele simbolozinho que a gente olhou ali embaixo, ó. Telhado, cerâmico ou fibra e cimento e a inclinação. Ok? E aí, como que eu sei o nível? Bom, a gente olhando o nosso terreno lá, ó, eu teria duas alternativas para ver esse nível. O meu terreno aqui, ó, eu estou começando, o acesso do meu terreno é pela parte de cima da casa, lá pela garagem. E ele está no nível 80, né? Entre o 80 e o 79, tá? Que ele está implantado, que é o começo da minha edificação. Eu poderia escrever isso aqui, dizer que este lado fora do meu terreno é a cota 79. E aí eu vou ter 79.15, 79.20, mais um metro, menos um metro. Só que eu não preciso, isso seria uma cota absoluta, né? Aquele 79 é 79 metros acima do mar. Não preciso ter isso, tá? Eu preciso estabelecer um nível e aí na minha implantação aqui, ó, eu posso colocar onde é o nível zero. Eu poderia botar aqui o meu nível zero. pegar a minha simbologia de nível ali e vou estabelecer que este aqui é o meu nível zero, tá? E aí em relação ao nível zero, eu vou adicionar ou subtrair de acordo com o meu projeto, tá? Então o que eu quero dizer com isso? A maneira como eu fiz aqui, aqui está só copiado, acho que este aqui foi o que eu fiz, ó. O meu terreno, aquele nível de fora, é o nível zero. Aí eu estabeleci, se o meu terreno, lá na implantação, no ponto mais alto, é o nível zero, aonde eu estou chegando, o acesso do meu terreno, a minha garagem deve estar 15 centímetros acima do nível do terreno, para não ficar no mesmo nível, tá? 15 centímetros, um degrau. Aí eu botei a minha garagem no 15, e depois eu fui pelo corte definindo quais são esses valores, porque em princípio eu projetei isso através do corte, né? As determinações de alturas, inclinações, rampa, tamanho de escada, pé direito, peitoril, eu fiz enquanto estava fazendo esses desenhos, né? Essa representação é a representação da determinação desses níveis. Uma maneira que eu teria de fazer isso é puxar algumas linhas aqui, ó, de referência, por exemplo, vou puxar para o lado a minha linha do nível zero, deixar ela em magenta só para ficar bem claro qual que é o nível zero, e aí eu vou puxar, onde está a minha garagem? A minha garagem está essa distância do nível zero, aonde está a dependência de empregado, onde é que está aqui o meu térreo, né? E aí eu vou medir essa distância na vertical. Então a minha garagem está 15 centímetros acima, né? A minha, o térreo está 95 abaixo, por isso que é menos 95. Então esses valores, eles são relativos ao ponto que eu estipulei, que é o ponto zero, que é o meu terreno na parte de cima do acesso. Uma vez que eu marquei aquele zero, todos os níveis vão ser relativos a... O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter no meu corte o terreno como zero e a minha garagem como 15. Aí eu vou lá na minha fachada e o meu terreno está com menos 15 e a minha fachada com zero. eu tenho que ter isso aqui, zero no terreno de novo. eu tenho que ter